Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos aprender alguns dos sons que o x representa. Iremos compreender por que esta letra representa diferentes sons em diferentes palavras no nosso português. É importante a gente saber que os sons que nós reproduzimos ou que escutamos quando estamos conversando com alguém ou assistindo a uma aula são representados por letras do nosso alfabeto. Porém, são duas coisas diferentes. As letras nós marcamos, nós escrevemos no papel e vem justamente para representar os sons que nós produzimos na fala. Você já percebeu que, às vezes, uma mesma letra representa sons diferentes, como sapo e casa? Nós iremos ver vários casos em que a letra x representa sons muito diferentes. Aliás, você se lembra o que é a ortografia de uma língua? A ortografia é o conjunto de regras da gramática da nossa língua e nos mostra como reproduzir corretamente as palavras. É importante que você saiba que, mesmo que vamos estudar hoje os sons que a letra x representa, precisamos manter um ritmo de leitura e de escrita diariamente, buscando sempre formas de exercitar aquilo que aprendemos. Isso porque é, aos poucos, nos aproximando da língua, que aprendemos como os diferentes sons em cada letra, em cada palavra, funcionam. Bom, vamos ver agora alguns exemplos de palavras para que a gente consiga compreender melhor o que eu estou querendo dizer com os sons e as letras, tudo bem? Algumas letras do nosso português podem representar diferentes sons, dependendo da palavra em que se encontram, como, por exemplo, a letra x. É nos textos que encontramos palavras com x, representando sons como o som x, o som z, o som s, e, por fim, o som x, que parece ter um c no começo e depois um s. Vamos ver, então, diferentes exemplos de palavras com x, representando sons semelhantes. Temos palavras como xadrez ou lixo. Se prestarmos atenção tanto no som quanto na ortografia, perceberemos que ambas as palavras são escritas com a letra x, embora representem um som semelhante ao som que as letras ch representam, como na palavra chapéu. Percebe? O som é o mesmo, xadrez e lixo. Contudo, as duas primeiras palavras são grafadas com a letra x, com o som z. Acontece algo semelhante. Aqui temos palavras como exame ou exemplo, que também são escritas com x, embora representem um som de z, como na palavra zumbido. Temos exemplos de palavras como próximo ou texto. Aqui, o som que o x representa não é de um zumbido, mas, sim, o mesmo som de palavras como serpente ou cereja. Por fim, com o exemplo do som x, temos outras palavras que o x varia na sua pronúncia, como, por exemplo, as palavras complexo ou convexo. Aqui, as duas letras estão representando um som semelhante ao som da palavra fúcsia, uma cor parecida com rosa, que pode não ser muito comum para a gente, mas que reproduz o mesmo som que nas palavras complexo ou convexo. Percebeu como é importante a gente se acostumar com as diferentes representações sonoras das letras? No nosso português, o x mesmo acaba representando diversos sons, a depender da palavra. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra em um próximo vídeo, tudo bem? Até lá!